General, eu tenho notado, dessa vez, inclusive teve uma companhia chamada FOG, FOG, e várias outras companhias mercenárias, atuando, me parece, na linha de frente, porque a característica dessa operação são de DRGs, eles, como não conseguem ocupar a área, eles estão usando muitos esquadrões para fazer aquelas operações de presença, fazem filtração, fazem filtração, fazem uma emboscada, fazem um ataque, armadilha uma área e retrai, ou seja, você mantém um controle, vamos dizer assim, da área. É isso, é isso, é isso. Aliás, muito obrigado, Sr. Professor, a empresa militar privada que o senhor se referia, é precisamente a FOG, é a Forward Observation Group, portanto é uma empresa militar privada norte-americana que está participando essa operação, para além de outras, naturalmente, fundamentalmente, analisando a manobra, o tipo de ação, não é uma ação de agarrar ao solo, isto é, neste momento está-se a conferir nisso, não é? Porque como não há movimentos, estas forças estão obrigadas, digamos, a fazer a organização do terreno, mas como são poucas para o volume de terreno que ocuparam, estão a ser batidas por partes, estão a ser alvos de contra-ataques, o que estamos a ver neste momento é combates pontuais nos vários pontos. Por exemplo, um dos objetivos era chegar ao norte a Lugov, era chegar a Giri, na parte leste, onde chegaram os ucranianos e depois foram expulsos, era chegar ao rio Seime, o rio Seime é um rio paralelo à fronteira, cerca de 12 quilómetros, em que fazia parte já como manobra de recurso à Ucrânia, fazer a tal zona de tampão, não a fizeram, não a lançaram, mostra que têm dificuldades em forças. Por outro lado, os russos começaram a fazer ações em profundidade, atacando as retaguardas, nomeadamente dentro do território da Ucrânia, até sumir, destruindo pontos, etc, etc. E, efetivamente, a manobra, este tipo de manobra, não era destinado a agarrar terreno, era destinado a criar confusão dentro do terreno, do território russo, mas apoiar a ação principal, a ação principal era Kursk, era Kursk e depois, espalhando a confusão, entrariam outras unidades, entraria a tal segunda fase, que seria uma unidade de seguimento, queriam agarrar o terreno. Aliás, os russos fazem um pouco isso, como é que neste momento ambas as partes estão a agir? Normalmente mandam forças especiais à frente, entenda-se, forças de infantaria ligeira, em pequenos grupos, grupos muito ligeiros, normalmente constituída por tozeleiros, por parquetistas, por empresas militares privadas, de gente já, digamos, muito treinada, que faz o assalto, ocupa, conquista, e depois vem aquilo que chama o exército regular, atrás, com unidades mais pesadas, e ocupa. E, genericamente, é assim que os russos estão a atuar neste momento, na região de Pokrovsk, não é, de Toresk, etc, no Donbass, e era assim que os ucranianos estavam a fazer. A primeira fase era esta fase de lançar, fundamentalmente a primeira fase lançou três, lançou três brigadas, estas três brigadas de forças especiais, não é, aquelas 82ª, 80ª, talvez, e mais uma que entraram, e depois entravam-as de infantaria mecanizada, mas também em lugares de elite, e essas unidades iam, digamos, consolidando o terreno. Portanto, essa era a manobra, não é, e como o Sr. Professor disse, e muito bem, a intenção não era ocupar terreno, era fundamentalmente controlar o terreno, como inicialmente a Ucrania dizia, como nos recordamos, a Ucrania dizia, nós não estamos a conquistar terreno, não nos intenso a conquistar terreno, estamos a controlar não sei quantas vilas, não, povoações, na casa das 60, 70, não me recordo agora, porque é pequenas povoações, não é? Basta dizer que o terreno aqui, a maior povoação, é Sunja, que são 6 mil, era uma povoação de 6 mil habitantes, estamos a falar numa zona pouco, pouco habitada, com não é, não é, com uma malha urbana fundamentalmente dispersa, porque é de pequenos, pequenas povoações, mas não, não, não é uma malha, por exemplo, como no Dombás, em que tem povoações muito mais relevantes de quilómetro a quilómetro, mais dispersas e mais relevantes, não é? Então, vamos lá, vamos lá.